Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem, tá? Ao longo do vídeo eu converso com vocês, eu peço desculpas pela minha ausência e tudo mais Conto algumas novidades E é isso, eu espero que vocês gostem, tá? E aproveitem o vídeo, tá bom? Um beijo, tchau! Oi gente, tudo bem? É... desculpa a demora, tá? É... eu vou falando ao longo do vídeo, que tem bastante coisa pra falar, tá? Pra quem não gosta de vídeo conversado, é só procurar outro canal do YouTube que tem um monte por aí, tá? Mas o meu é assim E... pra começar, já vou falar que eu passei um blush bem forte pra ver se pega nessa câmera Porque tô com muita luz em mim e eu tô branquíssima e a minha câmera não mostra a imagem real Então assim, eu espero que vocês estejam conseguindo ver o blush, tá? E se... pra quem... se tiver conseguindo, estiver forte, não me condenem, tá? É... já tô meio que pré-maquiada Porque eu acabei de chegar do shopping, fui no cinema com My Love Que eu falei pra vocês Também queria pedir desculpas pela minha demora, tá? De postar vídeo e tal Que agora nas séries ou eu quero dormir ou eu quero namorar Se eu não tô dormindo, eu tô namorando Se eu não tô namorando, eu tô dormindo É só isso que eu faço as minhas séries Se é novela, eu tô com duas semanas de novela gravada pra assistir, não consigo assistir Fico nervosa já, porque eu preciso assistir Porque eu tô perdendo, o povo comenta, eu não sei o que o povo tá comentando Enfim, eu preciso assistir E agora são... Três horas da manhã pra eu gravar vídeo Porque senão eu não venho Então eu preciso vir E agora eu estou aqui Tem coisa pra contar Casamento da irmã é sábado agora Hoje é terça-feira Outra irmã minha vai casar Enfim, tem muita coisa pra contar E eu vou contando, que agora eu tô fiquendo nervosa Sabe o que dá afliçãozinho assim? Tá Tudo que eu tô usando na minha pele vai estar... Tudo que eu vou usar ao longo do vídeo vai estar aqui embaixo Tá listado aqui no box de descrição aqui embaixo do vídeo Mas só pra falar Tô com a pele, a base, aquele mesmo jeito Só as coisas que mudam mesmo que eu vou falar Tô com um contorninho Da Vult Soleil O meu é Corum Que eu usei, tá? Eu usei o escurinho Vou fazer o contorninho Com esse pincelzinho aqui Que é da Réplica da Nars Réplica, vem cá Réplica, tá fuçando ali Vou mostrar eles também Que são Mostra o Jesus E de blush, né? O que eu falei que eu usei bem forte aqui Foi... Ai, pequeno Já tá aqui chamando Foi esse daqui, ó Pera aí, Réplica Esse segundo aqui O da paleta de 28 blushes, tá? Ele é bem fortão Vem cá, pequeno Tá aqui querendo aparecer Vem cá, pula de novo Pequenino Fala, oi Eu sou um filho maravilhoseiro E gostoseiro E eu sou uma delícia E eu tô com as orelhas geladas Falo, onde eu moro com a minha mãe É muito frio Tá muito gelado aqui Conta pra eles Conta pro pessoal Conta, conta, conta Queria mandar um beijo pra Eliana E pro Felipe Eles vieram me ver aqui Tô até pra falar isso faz tempo já Só que Aconteceu que fiz vídeo Esqueci de falar E depois eu fiquei até posto fazer vídeo A Felipe A Felipe A Eliana e o Felipe Que são lá no Paraná Vieram aqui me visitar Eles me assistem E tal São os amores É um casal Que ela tá grávida Eu cheguei a comentar deles pra vocês E eles vieram aqui em casa Eu vou até deixar umas fotos aqui É o Réping A gente maquiou o Felipe E o Réping Tirou foto com eles, né? Tudo mais E a Eliana começou um canal Agora no YouTube Que eu vou deixar aqui embaixo também O canal dela pra vocês irem lá visitar É sobre várias coisas Maquiagem, beleza, saúde, tá? Então passem lá Porque ela é muito querida Ela é um amor Ela tá grávida De um menino Então vamos começar a maquiagem Senão vocês vão brigar comigo Deixa eu ver A Rebequinha Ela tá encucada 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 não Ih, filho, desculpa Tá enclausuradinha ali Quer ver? Rebeca Rebeca Aquilo ali é um cotovelo, gente Rebeca Olha aqui Filha Rebeca Vou virar Vou virar aqui Cadê Deve estar Cacá Gente, cadê Rebeca Rebeca Fala oi Vocês estão atrapalhando Minha soneca Fala oi, filha Que faz tempo que você não aparece Daqui a pouco você volta a dormir Você só dorme o dia inteiro Parar um pouquinho pra dar oi Fala oi Coceiro no meu pescoço Meu Deus do céu Nossa, quanto coceiro Deixa eu coçar aqui um minutinho, por favor Ai, mãe Coça no meu pescoço Que tá coçando Minha coceira aqui, ó Tá coçando tudo É muito coceiro Pra um cachorro só Meu Deus do céu Pronto, gente Que bequinha Ela destruiu o carrinho Aí abriu aqui Queria deixar claro, gente Uma coisa para Pra quem Tem alguma dúvida Sobre isso Alguma coisa assim O micropor É uma fita Própria Pra ser usada No corpo humano Tá Eu uso ela aqui Não tá danificando a minha pele Não tá Me dando ruga Não tá, assim Fazendo com que minha pálpebra caia Ou alguma coisa assim Tá bom? Isso não é um problema, tá? Já vi gente aqui Vindo falar um monte de coisa pra mim Que eu Ai, fico usando esse negócio Que você vai ver daqui a uns anos Não, não vou ver nada daqui a uns anos Muito pelo contrário Eu cuido muito bem da minha pele E não é isso que vai me prejudicar Muito pelo contrário Se você ficar Até passando lápis de olho demais Abaixando o olho Sei lá Enfim, passando creme errado Ou até se tendo mal-humorado Aí isso vai te dar ruga, tá? Mas não usar micropor Tá? Mesmo porque Ele é super cegado Quem já usou sabe Que ele é super suave e tal E é isso Só pra deixar claro Eu vou aproximar E a gente continua conversando Eu vou começar usando essa minha paleta nova De 42 minutos Deixa eu ver como é que ela vai mostrar pra vocês Que é lá da lojinha Que é a lojinha Ela é assim, ó Tem essas sombras 3D E esses blushes Vem com esse pincelzinho aqui também Também chegou pra mim faz tempo Só que não faz tempo que eu faço vídeo Ele é assim Blushes E Sombrinhos, tá? São sombras muito bonitas Eu vou usar elas hoje E enfim Começaremos Vou usar esse pincelzinho aqui mesmo Que agora o procedimento é rapidinho Vou usar o clarinho Vou pegar um pouquinho aqui E eu vou usar aqui Olha a pigmentação No canto interno Pode usar sem medo, tá gente? Tem gente que tem um pouco de medo De vir aqui demais Não precisa ter medo Todos os retoques assim De ai, tá demais, tá de menos Você faz depois que você tiver já de rímel até Finaliza primeiro a sua maquiagem Pode vir bem aqui Ai quando você terminar Você olha Será que tá bom? Será que não tá? O que tá bom? Você tira ou põe O que você acha que deve, tá? Eu também já tive esse medo Por isso que eu falo assim As vezes tem gente Vindo me falar Que eu falo coisas assim Que as vezes elas estão pensando Que as vezes as pessoas não comentam Porque eu já tive no lugar de vocês Tá? Mesmo porque Eu ainda sou Todo mundo aprende Todo dia uma coisa nova Então eu sei Como é o medo De nossa Eu tô aqui demais Vou ficar parecendo um fantasma Eu sei O que acontece E pode descer um pouquinho, tá? Pode vir um pouquinho aqui Também pra dentro Repinho Repto que eu subi no meu colo Gente Filho Filho Deita ali na sua almofadinha Que eu coloquei Vai lá Daqui a pouco a gente vai ficar junto O Rep me chama pra dormir Gente Porque eu dormo com ele Aí chega um horário Se ele me chama As vezes eu tô com o meu namorado Ele tipo E aí Vamos dormir ou não? O Rep pergunta E aí A gente vai ou não dormir? Muito engraçado Aí Tá Aí gente Tem tanta coisa pra falar Eu vou falar Eu vou falar que Se eu não falo Quando eu falo de menos Vocês reclamam Quando eu falo de mais Outras reclamam Mas eu prefiro falar de mais Prefiro falar que eu tô afim de falar O canal é meu Né? O canal é meu E de quem gosta De me assistir O canal é nosso Nossa De quem sabe que eu tô falando É nosso Né? Meio das minhas meninas Vou pegar Esse marronzinho aqui Que ele tem um tom meio Não é dourado Ele tem Ele é assim Mais ou menos Ó Tá vendo? Ele chega a ser um marrom Marrom meio dourado Mas Quis fugir desse marrom meio dourado Mas não deu certo Vou pegar o 13 réplica da Nars Que ele é bem gordão Com a pontinha Daquele jeito Que eu sempre falo Bater E a gente vai virar Aqui ó Bem por cima Tá vendo? Se eu abrir meus olhos Eu vejo a minha pálpebrazinha Peladinha Eu só quero aqui E pode vir bem pra cá Tá vendo? Que apesar de a gente ter iluminado Isso aqui Que um olho de inverno Também pode ser iluminado Aqui no canto Também né? Dá um Mas Essa pegada assim De inverno Que eu tô querendo falar Pra vocês agora É uma pegada que vem Bem aqui Tá vendo? Bem no início Isso dá um ar de mais Conselhoso Na maquiagem Tá? Vim assim Mais no início Tá? Quem gosta faz Quem não gosta Só não faz ele Tá? Gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele tá Olha isso aqui Vê se eu aguento Um neném desse Fazendo essa carinha Olha isso aqui Tipo Mãe Vem Me pega No colo Por favor Filho Eu não aguento Gente Eu vou ter que pegar ele Já já Vem Passou Queria pedir desculpa Se eu tiver Pelas minhas sobrancelhas Que enfim Agora eu vou falar Tô a gente falar Vou falar Minha outra irmã Pensa Quanto casamento Junto Eu sou a São três irmãs Na verdade Três irmãs não Três filhas Que meu pai tem A minha irmã do meio Casou em outubro Como eu falei pra vocês Lá na época Descumei bem assim Tá Bem Levantando bem esse outro Só dar continuidade Que na maquiagem A gente acontece Tá E eu vou Usar Da minha Aquela minha paleta Da Venda Você lembra Que eu falei pra vocês Eu gosto muito Desse vinho Foi inclusive Ele que eu usei No ano novo Tá Ele é um Ele é lindo 3D também Pegar ele Com o pincel De esponjinha De deixar cair coisa Inclusive A Eliana e o Felipe Fizeram um vídeo Da gente Maquiando Maquiando o Felipe Assistam lá Pra você ver No canal deles Tá muito divertido Eles aqui em casa Eu vou passar em tudo Tá gente Inclusive Lembra Aquele branquinho A gente vai passar Por cima dele É como se ele Ficasse só O branquinho Por baixo Tá vendo Vou vir quase Até o final Então Meu pai Tá casando Duas filhas E menos De um ano E agora O casamento Da outra Nem cheguei A conversar Com vocês É agora Dia 21 De julho Então Já mandei Fazer meu vestido Vou mostrar Pra vocês Aqui Meu vestido Ele é Um Renda Dessa cor Ele é lindo Eu tô apaixonada Por essa cor Gente Eu tô Apaixonada Por essa cor Ultimamente Eu só quero Coisa dessa cor Só penso Dessa cor Passa gente Dessa cor Eu fico olhando A paletinha lá E eu vou vir Com esse azul Aqui Que ele inclusive É um azul Mara Olha esse azul Ele é azul Tipo Coisinha de criança De infância Sabe É um azulinho De infância Olha Ele não sai Do meu Deus Vou pegar Outro ladinho E eu vou Vim pra cá Aí gente Enfim Vai ter o casamento Do meu irmão Já tô nervosa Que eu fico nervosa E eu vou usar A boca vermelha Nesse casamento Eu vou tentar Eu acho que eu vou conseguir Mas eu vou tentar Me trancar nesse quarto E fazer a maquiagem Pra vocês Em tempo real Na maquiagem Que eu vou usar mesmo Sabe Vai ter parentada Tudo aqui em casa Delícia Adoro Pessoal de meus primos Assim E tal De Machado De Minas Que eu vejo pouco Mas eu gosto muito Sabe Quando eu vejo eles Ó gente Agora eu tô vindo Com o ladinho aqui E tô dando uma mesclada Tá Ó Eu tô entrando Um no outro Ó Tchum 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 Mesclando Vou Ai meu Deus Caiu o pincel Que eu tava usando E o rep Tá no meu colo Como é que eu vou sair daqui Outro que desfumar Gente Que é mais fácil Eu pegar outro Desfumar Do que tirar o rep Do meu colo agora E vou só Dar uma Pincelada aqui Tá Então Aí eu tô querendo Vou usar Boca vermelha No casamento Pensa Eu vou usar Essa cor de vestido Boca vermelha Tô super empolgada Então Tentarei vir Com a maquiagem Em tempo real Pra vocês Tá Porque eu vou ter que fazer Ela mesma Eu preciso de calma Paz Porque eu fico nervosa Nervosa Que vocês não acreditam Casamento da minha outra irmã Minha maquiagem ficou horrorosa Porque eu comecei Ela a crimejar De nervoso Pergunta se a maquiagem Essa aí Uma sombra preta Que qualquer Essa aqui minha Da Mary Kay Que é a que eu mais gosto Tá Eu vou usar Esse pincelzinho Aqui meio de canetinha Da réplica da MAC Tá 219 Bem com a pontinha mesmo Bater E eu fechar o olho E vou marcar Bem assim Ó Vem que já foi uma leve sombrinha É isso aí Pode vir bem pra cá Foi o que eu falei Essa maquiagem Que eu quero dizer Da Do inverno Assim Que eu tô querendo dizer Essa é a intenção Tá Não que você seja proibido De usar o que você Esteja afim de usar Tá E eu só tô usando Um coloridinho Aqui também Porque um Inverno pode usar colorido Também E dois Porque faz tempo Que eu não faço maquiagem Colorida no canal Tá Mas fiquem à vontade Então Aí vai ter mais um casório Tem que olhar De cima Não quero ver ninguém falando E o céu Eu escuto isso o tempo inteiro Eu vim ter que agora Eu sou a filha Única praticamente Daqui que eu já Caso tudo Ah é Eu ia falar da minha sobrancelha Aí gente Minha sobrancelha tá enorme agora Porque eu tô esperando né O casamento pra tirar Porque eu quero que fique Bem bonitinha pro casamento Porque minha sobrancelha Tá crescendo muito rápido Ultimamente Eu tô tendo que fazer Sobrancelha toda semana Pra vocês terem noção Como ela tá crescendo Fuma de olhinho fechado Que a maquiagem Fica mais bonita depois Tá Eu pelo menos Tenho gostado mais Tô nessa Nessa ultimamente Outra coisa que eu ia falar Tem gente que fica em dúvida Com maquiagem Quanto mais perto da sobrancelha Acho que fica meio estranho Quanto mais perto da sobrancelha Mais vai abrir seu olhar Tá Não digo em relação aqui Quanto mais você levantar aqui Mais O seu olhar vai ficar carregado Que é a intenção Que eu tô fazendo agora do inverno Dá uma carregada Mais aqui na frente Mas eu tô falando aqui fora Essa parte aqui Pode chegar bem perto da sobrancelha Não tem problema Quanto mais você Encostar assim Em alguns vocês não fica muito legal Tô querendo dizer que é uma opção E que ela existe Tá Ela não é feia Tem que ver só o que combina Tá Com você Tá Tudo gente Que a gente ensina aqui no youtube E tal Experimenta com você Vê se você gosta Em você Entendeu Mas termina a maquiagem Faz ela inteira Até o O rímel Porque o rímel Interfere Demais No resultado final Tá gente Muito Muito menos Vocês podem achar que não Às vezes tem gente que Eu também já comecei maquiagem Parei ela no meio Ai tá ficando horrível Parei no meio Não Vai até o final Tá Dois conselhos que eu dou nessa vida Treino Que só assistir maquiagem no youtube Não resolve Eu já fui assim Eu sei Só assistir não resolve Às vezes Daí a gente vai Nossa Mas eu não sei fazer igual Treino 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 Em casa Faz maquiagem Pra tirar foto Faz maquiagem pra sair Faz maquiagem pra você mesmo Pra treinar Sei lá Faz maquiagem conversando com alguém Do youtube Sabe Faz Brinca com alguém Com uma amiga sua Não sei Mas treina E outra É Vai fazendo Vai treinando Técnicas diferentes Pra você ver o que Que dá certo com você Tá vendo O que dá certo com você É o que não dá Tem coisas que Ficam lindas em pessoas Que eu assisto Mas que não ficam legais comigo Foi Quer sair Tirar o pé do copo Tchau A gente vai criando Nossa técnica A gente vai Adaptando De outras pessoas Por aí vai Eu tô esfumando Super bem isso Vai ficar bem Tchum 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 Um olho bem Bem assim Marcadão E também Não fica Também pra mostrar pra vocês Que dá pra ir até a sobrancelha Tá vendo Eu por exemplo Eu não sou fã De vir com maquiagem Até aqui Eu não gosto muito Mas Tem que mostrar pra vocês Também tudo que existe Vou pegar o preto agora E dar mais ênfase Aqui ó A esse final Em forma de Vzinho Vou passar o delineador Na colos Todo aquele jeitinho Que quem me assiste Já sabe Tem um vídeo Tá gente Como eu Eu passo O delineador Explicando Várias diquinhas E truques E tudo que Mais vocês devem saber E delineador em gel Pra fazer o gatinho Que eu sempre Agora eu vou pegar Meu lápis da Avon Eu vou passar Em tudo Na linha d'água Aqui assim Dentro né Quando você quiser passar Embaixo Não puxa demais O olho Se o lápis for Vem macinho Você nem precisa puxar Só fazer assim Esse aqui meu Não é muito macio Mas não puxa tanto Tá Lápis de olho Na linha d'água Também tem super a ver Com o inverno Olhares misteriosos Tem a ver com o inverno Sabe Enfim Vou pegar o restinho Do delineador em gel Aqui E vou passar aqui embaixo Vocês passam O delineador Máscara né E já tá Eu só tô passando Assim só pra pintar O que caiu Tá Tô usando assim Só pra De sombra Que cai Aí ele fica mais Tô usando Esse aqui da Clinique Que eu ganhei da Miriam Assim ó Tô fazendo assim Tá Pra pintar um pouquinho Bonito ó Também tem jeito De você fazer o biquinho interno Tá Que também tem muito A ver com o inverno Eu vou fazer só um pouquinho Vou fazer um bicão Tá Não podia acabar o vídeo Sem eu me sujar É impossível Se eu me sujar Não é vídeo Da Vanessa mesmo Não é Coloca gente E aí Só uma coisa Mais apagadinha né Vou usar esse aqui Da Dynos O 96 Nude Ele é bem apagadinho Eu vou passar um glossinho Também Vou usar esse aqui Que eu ganhei da Miriam Também Que é o Ixi Aqui 30 Da Nix Um cheiro maravilhoso Tá Foi uma opção Uma opção Opressão não Foi uma opção pra inverno Mas vocês podem Tem que sim Usar em qualquer ocasião Que vocês quiserem Uma coisa mais colorida Também dá pra usar Com uma blusinha dessa Uma blusinha aqui Usar maquiagem com detalhe Da cor da roupa Não é Não é um problema Até se você quiser usar A maquiagem da cor da sua roupa Tudo bem Assim Só um pouco fora de moda Mas não é Tipo você não tá condenado A breguice Não é isso Então você fica à vontade Pra usar o que você tiver A vontade de usar Tá E por exemplo Esse toquinho aqui Eu usaria tranquilamente Eu gosto de usar um detalhezinho Assim da cor que eu tô Tá Você pode também fazer mais biquinho Enfim Você pode fazer o que você quiser Precisa aproximar um pouquinho Pra gente conversar E é isso Espero que vocês tenham gostado Tá Da maquiagem Desculpa minha ausência com vocês Tá Desculpa de verdade Fazia tempo que eu não Tinha férias Que eu não namorava Tudo mais Então eu tô na empolgação Tá E é isso Obrigada por tudo Obrigada por todas também Que estavam visitando aqui Apesar de não ter vídeo E é isso gente Um beijo Até a próxima Aperta joinha se você gostou Tá Tchau